O meteorito cai dentro de um prédio e de dentro dele sai uma aranha alienígena que não para de crescer. E essa criatura demoníaca de oito patas, além de ser muito forte, possui uma inteligência sobre-humana e passa a caçar todos os moradores do prédio. Aliás, qualquer ser vivo que se mexa é alvo dessa aranha gigante. Querem saber como essa história vai terminar? Então deixem o like no vídeo e venham comigo. Salve turma, tudo bem com vocês? Sting começa com uma reportagem avisando sobre uma chuva de asteroides passando perto da Terra. E aí conhecemos essa senhorinha que fica assustada com barulhos vindo de sua parede. Sem demora, ela chama o detetizador. Quando ele chega, logo encontra vestígios em uma saída de ar. E os barulhos são tão altos que até o detetizador fica assustado, galera. E então ao entrar em um quarto, ele vê um rastro de sangue e encontra um homem ferido dentro da saída de ar. Peraí, como é que é? É nesse momento que ele também é atacado e é arrastado para dentro do duto. Já a velha biruta apenas fecha a porta e chama outro detetizador. E é aí que voltamos quatro dias atrás, onde um pequeno asteroide entra na atmosfera e cai dentro de um prédio. Mais especificamente, dentro de uma casa de bonecas. O asteroide, turma, era na verdade um ovo. E de dentro dele sai uma aranha muito semelhante a uma viúva negra. Após a apresentação da aranha, uma jovem sai do duto e tira fotos das bonecas antigas. Até que a aranha sobe em sua mão. Em vez de ficar assustada, a garota fica fascinada pelo pequeno artrópode. E o prende dentro de uma caixa de fósforos e o leva consigo. Já a dona do prédio fica furiosa, pois acredita que foi Charlotte quem quebrou a janela. E pede para Ethan consertá-la. E a jovem observa tudo pela saída de ar. Ela volta para seu quarto e prende a aranha dentro de um pote de vidro. Ethan pede para Charlotte ficar longe do depósito de Gunter, que é sua tia. Mesmo que ela negue ter invadido. Que menina rebelde, hein? Ethan, galera, é um desenhista. E ele recebe um telefonema para que seu trabalho seja adiantado, que iria ajudar a família toda. Enquanto isso, Charlotte pesquisa na internet sobre a aranha e lhe dá o nome de Sting e posta na internet. Heather, a mãe da jovem, pede para ela cuidar de sua irmã mais nova. Porém, ela não dá a mínima. E como vocês estão vendo, ela pega uma barata e coloca no pote de Sting, que não perde tempo e devora um inseto. Já Ethan, além de seu trabalho como desenhista, ele também trabalha consertando e fazendo manutenções no prédio. Pelo que entendi, ele mora em um dos apartamentos do prédio de sua tia, Gunter. Ou seja, é uma troca de favores. E Gunter também cuida da sua irmã, que é mãe de Heather. Inclusive, Heather coloca sua mãe para dormir, que é a velha lá do início do filme, e ela claramente está sofrendo de Alzheimer. E é aí que descobrimos que Charlotte escreveu uma história em quadrinhos e seu pai é o ilustrador dela, o que deixa sua mãe muito orgulhosa. Mais tarde, enquanto a família estava jantando, Sting criou uma teia que se espalhou por todo o pote. E logo após o jantar, Ethan coloca Charlotte para dormir e vai descansar também. E é aí, turma, que a nossa história começa a ficar bizarra, já que Sting abre o pote sozinho e entra no duto de ar. E a aranha invade o apartamento de Gunter e ataca seu papagaio. Pela manhã, o prédio todo é acordado com gritos de Gunter. E então, quando Ethan descobre que o papagaio foi todo depenado e devorado, ele fica em choque. Já Gunter acha que foi um rato e chama um detetizador. Quando Frank chega, ele analisa a gaiola e a ave morta. É aí que ele chega à conclusão de que não foi um rato quem fez isso. Ele abre o duto e joga uma bomba de veneno, e promete descobrir quem fez aquilo. Já Charlotte, turma, descobre que Sting estava imitando pássaros, que ele pode imitar sons de qualquer animal. E ela também descobre que a naftalina derrete a teia de Sting, e que a aranha não para de crescer. Enquanto isso, Frank detetiza manualmente todos os apartamentos do prédio. Mas quando chega no quarto de Charlotte, a jovem pede pra ele ir embora, pois sua aranha não vai gostar. Já Frank diz que aranhas não são bons pets, por serem incapazes de amar. E quando ele vê a aranha, turma, ele claramente fica com medo dela. À noite, quando todos estavam dormindo, Sting se liberta mais uma vez. Ele vai até outro apartamento, e dessa vez ataca a moradora. Ele pica o rosto de Maria. Quando ela olha no espelho, seu rosto está muito inchado, e enfraquecida pelo veneno, ela leva um tombo e machuca o pescoço. E ela fica paralisada, turma, não consegue mais se mexer. A aranha aproveita e entra dentro de sua boca, e começa a descer por sua garganta até seu estômago. E dali, ela abre um buraco para sair. Galera, que cena bizarra e assustadora. Quem tem aracnofobia, com certeza vai fechar o vídeo agora. No outro dia, Charlotte vai até o apartamento de Eric para comprar um de seus aquários. E é aí que ela mostra a aranha pra ele. E como vocês estão vendo, mais uma vez ela voltou pro pote. Por que será que ela faz isso, né turma? E ela conta a Eric que não sabe que tipo de aranha é aquela. Mas explica ao rapaz que ela cresce muito rapidamente. Já Eric fica assustado, pois segundo ele, é praticamente impossível uma aranha crescer tão rápido em pouco tempo. E logo em seguida, Charlotte a subia para a aranha, que a subia de volta. E Eric explica que aranhas não tem cordas vocais. E que essa criatura não pode ser uma aranha. Porém, quando ele vê a aranha ser alimentada, Eric pede para Charlotte deixar a aranha com ele. Para que ele possa colocá-la em um aquário seguro. E Charlotte a aceita. Enquanto isso, os pais da jovem conversam sobre aceitar um novo trabalho para poder ir embora daquele prédio. Mas ao ouvir um barulho estranho, Ethan abre o duto e descobre o cachorro de Maria lá dentro. Quando ele vai devolver o cachorro, ele encontra Maria morta e parcialmente devorada. E logo em seguida, os oficiais de polícia removem o corpo e fazem várias perguntas. E então vão embora. E claro, isso deixa todo mundo assustado, né galera? Já Eric liga para o pai de Charlotte e o convida para seu apartamento. E lá, ele conta toda a verdade sobre a aranha. E ainda diz que ela pode ser perigosa e extremamente venenosa. E que Charlotte não deveria ficar com a criatura. Quando ele finalmente vê a aranha, ele leva um baita susto. Pois Sting cresceu ainda mais. Ethan vai até a sua filha e a repreende. Já Charlotte vai até o apartamento de Eric, mas ele não atende. A jovem fica muito brava com seu pai. E só está preocupado com sua filha. E é nesse momento, turma, que descobrimos que na verdade Ethan é o padrasto de Charlotte. Porém, é claro que ele ama muito a garota como a própria filha. Eric prende Sting dentro de um aquário bem grande. E passa a alimentá-la o máximo que pode. Sim, ele começa a jogar vários animais dentro do aquário. E Sting começa a comer e crescer sem parar. Tudo para ele poder observar e estudar a criatura. Mas é muito burro mesmo, né? E após Ethan tomar um baita susto acreditando ter visto a aranha, mas era coisa da cabeça dela, a cena a seguir mostra que Sting chegou a um tamanho verdadeiramente assustador. A essa altura, galera, ela já está medindo cerca de 1 metro de comprimento. E detalhe, uma aranha de 1 metro que possui uma inteligência sobre-humana, talvez até mesmo senciente. A próxima cena realmente me deixou revoltado, pois Gunter ameaça expulsar Ethan do prédio e o chama de fraco. E mais tarde, enquanto Gunter estava procurando sua gata, a velha entra dentro do duto de ar e dá de cara com a aranha gigante, que captura a velha e imediatamente a leva para seu ninho, onde a prende ainda viva em sua teia pegajosa. Devido à humilhação que Ethan passou na mão de Gunter, ele perde a cabeça e quebra a TV na frente de sua família. Então, Heather pede para Charlotte pegar o bebê e levá-lo para o quarto. E então ela começa a chamar a atenção do seu marido, que desesperado pede perdão e diz que está perdendo o controle. Já Sting estava no quarto de Charlotte a observando do teto. Enquanto Heather pensa em mandar seu marido embora, a aranha ataca o casal e os paralisa. Que cena assustadora. Depois, a aranha os captura e os arrasta até seu ninho. E Charlotte não escuta nada porque estava de fone de ouvido. Mas de tanto que o cachorro late, ela acaba percebendo que tem algo errado. Já a aranha prende o casal em suas teias também, galera. Já Charlotte, com medo da aranha, fecha a saída de ar com um armário. Porém, Sting entra por outra entrada e leva o bebê consigo. Não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso. Mesmo apavorada, a jovem resolve enfrentar a criatura. Ela dissolve naftalina em água e coloca tudo em uma pistola de água e também enche várias garrafas com a mistura. Depois disso, ela entra no duto de ar e começa a perseguir a aranha. Charlotte, turma, chega a entrar no apartamento de Eric. E encontra ele quase morto preso no teto pelas teias da aranha alienígena. E por causa da chuva, eles estão sem telefone e não podem chamar a polícia. E é exatamente por isso que Charlotte está lutando por conta própria. Ela até mesmo chega a pedir para sua avó chamar a polícia quando os telefones voltarem a funcionar. Mas ao invés disso, ela liga para o detetizador, como sabemos. E depois disso tudo, Charlotte consegue encontrar Ethan em um duto vertical e o liberta das teias com a ajuda da naftalina. É aí que chegamos no início do filme, com Frank voltando ao prédio. E enquanto Frank procura pela tal criatura, Ethan e Charlotte quase foram capturados por Sting. E os dois caem do duto vertical. Sting os persegue e fica cara a cara com Charlotte. Porém, Ethan é mais rápido e joga naftalina diluída na aranha, que foge ferida. Em seguida, Frank também cai do duto vertical em estado de choque, pois ele se encontrou com a aranha e ficou extremamente apavorado. Em seguida, ele pega a última garrafa com naftalina diluída e joga nos três. Fazendo com que a aranha meio que não queira atacá-los. Quando Sting ia entrar no cômodo, ele atira nela com uma arma, acho que é um lança-pregos, turma. O que faz com que a aranha fuja novamente. Porém, quando o sistema de incêndio é ativado, a água que começa a esguichar limpa todo o vestígio de naftalina de seus corpos. Fazendo com que a aranha os ataque novamente. Na verdade, ela consegue capturar Frank e dessa vez o mata. Já ao descer ainda mais pelos dutos, Charlotte e Ethan encontram Heather e o bebê e o salvam. Quando Sting ia atacá-los novamente, turma, Ethan liga as prensas do sistema de lixo. E acaba sendo eletrocutado e cai desmaiado. Na verdade, ele cai praticamente morto. Só que Charlotte consegue apertar o botão e mata a aranha esmagada. Ufa, finalmente. Agora seguros, Heather faz respiração cardíaca para trazer Ethan de volta, o fazendo acordar novamente. É, turma, felizmente a família toda sobreviveu ao ataque da aranha alienígena. E pela primeira vez, Charlotte chama Ethan de pai e diz que o ama. Só que, infelizmente, descobrimos que a aranha botou muitos ovos e que estão acabando de eclodir. É, acho que teremos Sting 2, hein, turma? Ah, vamos lá, né, galera? Bora pra uma pequena análise desse filme? Sting, pra quem não sabe, é um longa-metragem australiano que está sendo extremamente elogiado, pois a equipe de efeitos práticos trabalhou em Avatar 2, O Caminho das Águas. E é exatamente isso que a gente vê, um filme de baixo orçamento, porém muito competente, né, turma? Ele possui uma história bem legal, só que esse negócio de aranha alienígena já é um pouco clichê. Mas até que gostei da forma que ela foi retratada no filme. E como podemos ver, o filme acaba focando bastante no suspense. Claro, tudo isso pra não ter que ficar mostrando a aranha, já que ela é criada a partir de alguns animatrônicos e vários outros efeitos digitais e práticos. Mas tem uma coisa nesse filme que eu gostei muito, que é o foco em Ethan como um padrasto que ama a sua família e que está lutando desesperadamente pra dar uma boa vida pra eles. E também luta pra ser um bom padrasto ou um bom pai para Charlotte e seu bebê. E o filme acaba mostrando as dificuldades de ser homem, a pressão social, o preconceito, as dificuldades que é pra você cuidar de uma família se você não tem condições o suficiente. Então o filme aborda um tema que está sendo muito raro de ser abordado hoje em dia. Ethan é um homem muito esforçado e sofre muito preconceito pelo seu trabalho. Outra coisa interessante é que a família inteira trabalha com arte. Agora, indo para o que interessa, que é a aranha, eu confesso que esperava muito mais de seu visual. Quando analisei o trailer, já falei a mesma coisa. Eu esperava algo muito mais assustador e realista. Porém, como a gente sabe, a aranha ficou muito escondida nas sombras. Só que, felizmente, a história é legal o suficiente pra fazer eu ignorar esses defeitos e apreciar o filme. Sting, pra mim, foi uma viagem muito divertida, que possui uma duração na medida certa, é só uma hora e meia de filme. Ele não fica enrolando, então ele é um filme de suspense do começo ao fim. Recomendo pra todos os fãs do gênero. E, em breve, eu vou estar fazendo um vídeo também de infestação. E esse, meus amigos, é um filme de aranha muito bom mesmo. Sting é bom, mas infestação é ainda melhor. Vocês vão entender no vídeo que eu vou fazer sobre esse filme. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um forte abraço e nos vemos em breve. Tchau!